Brasil, não se preocupe, vai ser uma luta em inglês e depois outra em português, fiquem de olho. Olá, senhoras e senhores, aqui é Cyprus. Oh, meu Deus! Eu não acredito que o Hasbro está lançando essa baixa. Isso é verdade, Zank e eu estamos aqui trazendo novos QR Codes. E hoje nós temos um verdadeiro QR Code legendário, Orichalcomo3. Isso é verdade. Obrigado ao Zank, que nós tivemos o toque antes. Então, vá para o seu canal e veja o unboxing. É incrível, é como qualquer coisa que eu já vi antes. Isso é verdade, pessoal. Então, não esqueçam de like, de comentar, de subscribe. Not only to my channel, but to Zank as well. Subscribe to him. Now, how do you scan QR Codes? Very simple. Just tap scan, have this code somewhere. And with a small circle like this. And there you go. Oh, boy. The legendary Orichalcomo3. The code is right there on the screen. That's right. Please, credit Zank. It's very important. Now, let's activate this. Oh, boy. Here it comes. Here it comes. Let's activate this. Here comes Orichalcomo3. And, oh, boy. Done. Finally here. A QR code that everyone wanted. And here it is. Oh, boy. Zanky, we love you so much. Everybody loves you. Let's take a look at the parts. Oh, boy. Here it is. Orichalcomo3. This is the kind of Beyblade that I thought Hazard would never make. But here it is. That's right. We got Outer. Yeah, that. Outer. Orichalcomo3. Just one color. And Okta. One of the heaviest performance tips. We are going to save. We are going to activate Valtar Trek. Because you know the code is real. The code is legit. The code works. That's right. And now let's do some battles. Speaking of QR codes, guys. When you are going to scan this, you need to have the code somewhere. If you are just playing the video, you won't be able to scan the code. You need two screens. Let's make a custom link shock opponent. Let's see a recent opponent. Let's see. Let's battle versus Phoenix P4. Let's battle. In the green digital blader link shock base stadium with the largest names in the game. Oh boy, look at this. It's versus Phoenix. Orichalcomo3. You can only get this bay if you have enough Takara QR codes. And then you get some points. You spend them on their website. And you might. You might. It's a random, random chance that you can get this bay. Random chance. But with Hasbro, you can go to a store and buy as money as you want. You can go there and say, oh, I want seven orichalcoms. If you have the money, you can. Why the Japanese? I think it's pretty hard if a person wants seven orichalcoms. Oh, that's right. We are not a slingshock. We are not slingshock bay blade. I even forgot about it. That's right. But here comes a avatar attack. And done. Well, since Orichalcomo is not a slingshock bay blade that I had forgot about this. We are going to be able to play in other arenas. Because there have been played with slingshock bay blades. The slingshock arenas are the only ones where this works. See, nothing is going to happen again. We are not going to ride the rails. Here comes our special attack. So your next battle we are going to do in other arenas. For example, the classic one. No idea. And we burst all points. That's right. And the best part is the actual Revive Phoenix, the Hasbro version. The armor comes off. Very nice. That's right. Here it is. Orichalcomo. Here we go. Let's go for round two. Oh boy. I even forgot about this. Because it came from the slingshock update from the app. I wonder when the app is going to update. As a matter of fact, Graeme Fafnir is in the game. Guys Fafnir is not. The only Fafnir we have is Graeme Fafnir. Not guys. Alex Kali's X4 is not in the game yet. Some people are even asking me for Earth Knight guys. Japan barely got it. I mean two weeks. In two weeks. You guys only have the Earth Knight available in Japan for only two weeks. It's not the Hasbro app yet guys. I guess not even hasbro knows how they're going to adapt if they're going to put metal or not. Be patient guys. We make videos on miracles. Let's get some Orbs. That's right. 2019 begun with lots of codes. That's right. You can get it on our channels. Let's turn the music off again. Done. More Orbs. And come on, come on. Whoa. Surprise. Oh. It's Revive Phoenix attack. Please. This is not a burst finish. Is it? Is it? No it isn't. It isn't. It's payback time. Watch out. Eh. 75%. That's it Revive Phoenix. It's over for you. You're done. You're done. Oh boy. That's it for Revive Phoenix. I can't believe this. This is an actual legendary record guys. Because in Japan this is super hard to get. And Hazel is bringing it. Oh boy. This is beautiful. This is beautiful. They even made a yet to purpose guys. They made the Thanos hand. In Orichokun. Oh boy. Yeah guys. This collab with Zenki is awesome. Look at this. It's Orichokun World 3. Now I'm going to speak in Portuguese guys. Watch out. Look at my Brasil. Orichokun World 3. Oh que beleza. With Alter and Wokta. The original colors. Not even in the DAC version. Not in the new record. Orichokun. De verdade. Vamos lá. Vamos fazer uma boa luta aqui. Vamos aqui. O ponente aleatório. Vamos lutar na Avatar Attack. Uma lena que tá até bem rara aqui no Brasil. Bem cara também. Ó. Spryzen Hacking. O pessoal pediu muitos QR Code. Mas o evento já deu. Essa semana a gente também deu vários outros. A gente deu o Revive Phoenix. A gente deu o Z aqui. Ele Zipfire. E o Forneu Zipfire. Vários códigos aqui no canal. Só se eu voltar nos vídeos anteriores. Olha só que maravilha. Que delícia. Vamos nessa. É o Orichalkun. Que é o Code lendário aqui no canal pra vocês. Vamos no canal do Zenk e depois ver o unboxing. Menino é mito. Vamos aqui recuperar. Hacking com guard. Combinho aí. Bem curioso. Vamos pegando aqui algumas Orbs. Daqui dessa vez a gente não vai ter sequência de Ling Shocks. Dois motivos. A arena não tem vídeos. E a gente não tem nenhum ponto de Ling Shocks. Hacking também não é Ling Shocks. Só que beleza. A gente vai correndo aqui. Vai recuperando. Pegando as Orbs. Quem aí perdeu o Beyblade Burst Hero já saiu aqui no canal. Nossa série do Gash Studio. Lá vem o Orichalkun de novo com a Luvona do Thanos, né? Que maravilha. Vamos pegando aqui as Orbs. Massacrando os inimigos. Que beleza. Hein, gente? 2019 vai ser um ano do bom. José Aquiles chegando. Eric Knight chegando. Depois vai ter um ano booster só de Beyblades raras. Opa. Opa. Não. Hoje não, amigo. Hoje não. Hoje não. Aê. No último ponto do HP. 100%. Quem vai ser recludido é o Hacking. Se liga. Se liga. Morreu. Morreu. É com a gente aqui. Cypress e Zenk aí. 300 QR codes inéditos. Gente, é importante. Vamos lá no canal do Zenk. Collab do bom hoje. É isso aí. Vamos agora para o round 2. Vocês vão ver. Vai ser o último. Vamos aqui. Massacrando. Oi, inimigo. Atenção, round 2. 3. 2. 1. Os status dessa ponta são bem altos, gente. Uau. Nossa, gente. Muito bom. Vamos lá. Vamos aqui correndo. Foge à vontade aqui. O Hacking não está nem atacando. Acho que ele está com medo da gente. Vamos lá se dar mais uma fugida dele. Opa. Olé. Vamos de novo. Vamos de novo. Vamos dar um outro olé nele. Oh. Quase. Aqui. Vamos pegar mais um pouquinho. Opa. Tá bom. Tá bom. Tá. Você vai atacar, Hacking. Vamos lá. Mas você vai dar quanto de dano? 35%. Tanto faz. Nossa vez. Vem aí, Orixhal. Com. Perfeito. Olha o dano. Olha o dano. Aqui a gente tem o poder. Opa. Vamos correr aqui só mais um pouco. Orb aqui de avatar. Mais um ataque aí, ó. Aqui não tem pra ninguém. Perfeito aí. 100%. Olha a explosão garantida. Olha que maravilha. As Orbzinhas aqui no canto da tela. 4x0. E o seu Hacking foi pro limbo. É isso aí, pessoal. O QR Code lendário hoje. O Rishal com o 3. Eu nem acredito. Finalmente é disponível. Impressionante. A Hasbro trouxe. E aí em breve vai chegar aí. Nossa, gente. Nossa, gente. Imagina só quando chegar aqui no Brasil, gente. É isso aí, pessoal. Curta, se inscreve e tudo mais. Vão no canal do Zenk. É importante. Vão lá curtir o unboxing dele. That's it, guys. One battle in English. Another import技. And another awesome QR Code. And a legendary QR Code. Legendary QR Code. Here for guys. See you guys next videos. And thank you. We'll see you next time.